Te mexendo em alguma coisa nas armas e tal, você tava vendo, sei lá, embleminha. Eu fui pro multiplayer e o bagulho entrava, mas é, eu já tô entrando de volta. Que merda. Eu vou usar a skin do... do Fire Break de coelho. Puta! Ô, 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 vez um, um plano que eu tenho certeza que não deu certo, mas sei lá, vai que... E aí, Maré, e o Top 1000, rolou? Do quê? Do... Da Ranked? Da Ranked? Não, Maré, eu parei, parei um tempão já. Caralho, você tava muito motivado, tio, mas ele tava no quê? No Safira? Eu lembro, mano. Eu parei no Diamante. Mano, se teve um dia... Eu não sou muito bom no MW2, tipo, sei lá, eu me considero digno, assim, tipo... Mas, assim, se teve um dia que eu me esforcei pra caralho, tipo, falei, não, Maré, é isso aqui, Marou, Maré. Ranked Zona, o cara não na vida, Maré, que eu vou pipocar jamais, eu dei uma... Mano, nossa, véi, foi Ranked do MW2, véi. Pô, mas foi divertido pra caralho, mano. Foi, foi. Nossa, a gente ganhou num monte, a gente tá ardendo pra caralho, mano. Ah, pior que a gente ganhou 15 partidas, véi, porque eu peguei o bagulho lá da skinzinha, lá. Uhum. Nossa, foi muito incrível, véi. Mano, mas o Vezombis, o foco do Vezombis tava no bagulho, tipo, caralho, véi. E bota esse rosto de truque de rock aí, mano, porque puta que pariu. Muito forte, véi. Difícil, véi. Não, mas você chegou longe, véi. Você chegou no safiro, o bagulho assim, véi. Era o que eu não lembro, os bagulho do Kod. Eu sei que tem os nomes muito whatever. Era... Quase, prata, ouro, platina, diamante. O próximo era o roxo, que eu não lembro, era... Não lembro qual que era o roxo e o último era o carmezinho. Quer dizer, o último, na verdade, era top 250, mas... Antes do... Top 250. É, top 250, eu falei top 1000, mas é top 250. Rock... Rock's League ajuda mais que é top 1000. Pô, bacana pra caralho. Na moral, vai muito legal. Ah, o Dunk tá prestígio 3. Ah, não, eu também tô... Não, o Dunk tá prestígio 4, na verdade. Eu sou prestígio 3. Eu sou 2, eu não faço 3. Eu tô lá no 80, eu tenho que chegar lá no 80 estrelinha. Olha, eu acho que eu sou mais do que vocês, porque naquele mês lá que vocês abandonaram o bagulho lá dos homens, né? Eu joguei pra caralho. A gente abandonou. Não lembro. É Alcatraz que a gente vai jogar? Tive uma época muito... Ah, prestígio 2, 3, 4, sequência, mulher. Tive jogando mais. Ah, pode ser o que você quiser, mas provavelmente se pegar a Quartet vai ser Heavy Metal. Não, ou Alcatraz, não é isso que vocês queriam? Ah, não. É que eu falei pra tacar Alcatraz pra você treinar, pra gente não ter que ir na partida. Ah, tá, tá. Pode ser Hot... Hot Heavy? Não, vai, vamos treinar no... Ô, porra, o controle desligou. Liga não, porra. Vamos treinar o... O Catoncio. Mano, que eu não gosto do Blackout, é a única coisa que eu não gosto e que eu gosto, entre aspas. Eu mais odeio do que gosto. É você passar em cima das coisas e não pegar. Boa coisa chata, é? É muito chato, mas eu gosto. Eu gosto, mas sei lá, velho, tipo... Munição, munição devia só pegar, ela não ocupa espaço. É, munição, velho, exatamente. Não tem por que não pegar munição. É igual... É igual coisa, o Warzone 1. Warzone 1. O Warzone 2, ele só mudou que você tem espaço agora. Tipo, você tem uma ofensa bem... Ah, mas não me perguntem muito detalhes de Warzone 2, que eu joguei três partidas, velho. Eu joguei zero, eu joguei zero. Desde Caldeira, desde... Eu não joguei uma partida de Caldeira, eu não joguei uma partida de Caldeira. Ô, você tinha que jogar aquele Alcatraz falsificado lá, velho. Lá ia parecer bom, mano. Você tem cara que ia adorar, velho. Porque aí, eu, o COD, pra mim... Eu fico com preguiça de upar arma, aí eu entro no Warzone 1 e eu tenho uma M4 ou com o Red Dot. Aí eu faço o quê? Com o M4 com o Red Dot. Eu não faço nada. Ah, pior que eu tento, né, velho. Brigar com o que eu tenho, velho. Isso aqui é foda. Foi eu no MW2 lá, velho. Eu pedindo as dicas pro Zakur lá, enquanto puxava a partida, velho. Nossa, velho. Caralho. Eu sei lá, velho. Eu não tô... Eu já ia me clamar que eu não tinha achado. Que sala, velho. Mano, eu não tô, tipo, muito viciado em código, porque sei lá, mano, pra mim os caras tendo não cabem ao contrário do que eu gostaria, tá ligado? É, desanimou muito o Koffer. É, velho. Os meus dois jogos favoritos desanimaram. As duas franquias, quer dizer. Desanimou. Mas, cara, eu tenho esperança que COD, se tiver uma queda de público bastante, a Activision, sempre quando acontece essa queda gigantesca, eles dão uma retomada, tá ligado? Eu não sei quanto a vocês. Eu tô esperando o meu MW3 Remaster. Eu não sei quanto a vocês. Eu tô também, tá? Porra, MW3 Remaster. Como é o quê? Eu tava pensando nisso esses dias, velho. Eu tava pensando... Caralho, mano, o jogo tá pronto. Por que que eu ficava só num match aí? Foda-se, velho. Nossa, nossa, gente, calma. Esse mapa é igualzinho o Rebirth, não é? Nossa, velho. Mano, não dá mal, mano. Isso aqui lançou depois, velho. Não é possível, velho, porque Rebirth é completamente novo, velho. Não, mano. Pera aí. Tava escrito em um lugar que isso aí é vida real, mano. Mentira, velho. Isso é tudo ilusão, mano. A Rebirth criou tudo. Os caras criaram a cidade em homenagem à Rebirth. Nossa senhora. Cara, eu vou um pouco longe e você vai fazer isso aí. Nossa, não dá pra ir ao campo de manobra. O campo de manobra, o campo de manobra. Foda-se. Como é que é, mano? O deus. R1. Ah, é, 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 é que eu troquei os comandos. É R2 pra mim. Tirei um print aqui sem querer, porque eu tô com os comandos. Caralho, você atira com R1, moleque. Que tipo de câncer você... Qual é? Brincadeira, piada. Caralho, mano. Ah, não tem nada em cima... Ah, tem sim. É no... Eu esqueço qual que não tem nada em cima da casa. O nosso teammate com certeza tem que ser muito útil, né? Foi o primeiro a morrer. Porra! Nossa, não tem nada aqui. Tem armas, a cursa. Você pegou a arma. Ó, quem que colocou barreira, Maria? Foi vocês? Não, não. Não. Eu tô tentando catar uma arma aqui, eu não peguei nada. Ó, mas eu tenho que falar que eu peguei dois sprays, tá? Então, tipo, já valeu a pena esse partilho. O spray saudade, véi. O pior que é o spray saudade, é foda. Nossa, sério, não peguei nem de arma. Ó, tem um zumbi aqui dentro, véi. Zumbi, eu digo... Jony 2. Calma, que tem um... Calma, que tem um... Cara, eu preciso de uma blindagem, véi. Eu tô me sentindo pelado sem ter blindagem, véi. É pinguinho, gringo, gente. É. Cara, quase certeza. Mas eu vi muito BR quando eu joguei umas partidinhas só para mim, viu? É, gringo. Gringo, isso aqui. Você pegou partida BR, Dan? Quando você tava jogando? Aí, ó, SCI, mano. É Pedro Mendes. Certeza que é brasileiro, mano. É ele é torcedor do Internacional. Eu peguei uma partida BR, viu? Não é por nada não, mas eu peguei. E tava cheia, tá? Tava com 70 players, só que não dei tudo isso. Não, eu derrubei o cara ali. Nossa, tá um arco. Eu tô desligando. Eu tô desligando. Ah! Pera aí, eu vou usar a estratégia do ano, família. Entrei. Não dá, hein? Não dá. Ó, já foi um, hein? Pô. Ah, meu quanto desligou de novo, mano. Já foi outro. Matei outro. Imperador do Mundo voltou. Qual é, qual é? Aí eu vou lá e morro, tá ligado? Aí, calma. Calma, calma, calma. Ah, mano. Ó, eu já limpei dois aqui. O Hugo matou um. Falta um, família. Posso que eu tô pegando esses fichos de poker? Que é item de operador que eu já tenho. Não, nosso team mate. Nossa, eu não consegui salvar ele. É que eu fui burro, pra ser sincero. Mas aí, a culpa já... Eu ia falar que a culpa não é minha, só que a culpa é literalmente minha. Ai, eu morri, morri. Morri de cringe. Ai. Caceta de ar, não tô indo aí. Eu desligo o controle. Salve. Ai, meu Deus. Joga o jogo contra... Joga o DS4. Cadê o cara? Não, morreu, morreu. Só corre uma coisa. Mas, mas eles vêm... Ah, ah. Eles vêm com a strife. Esse era a minha segunda. Já foi, já foi de base. É meu, é meu, é meu. É, foi o pior anime do mundo. Eu sei, eu só reparei nisso depois. É, mas serve. Só que eu, só foi eu não pisar. Calma que eu tenho... Deixa eu usar o consumidor aqui. Deus abençoe o consumidor. Ai, que susto. Eu ia meter bala, eu sei. Ah, tem spawn limitado aqui, tá? Acho que esses caras aí já estão indo pra bala de pouco a pouco. Puta, eu tava precisando de uma blindagenzinha, mané. Que isso. Ó, briguento, mané. É o punk do ano, mané. É que nessa casa aqui vai fazer uma brincadeirinha, viu? Os caras aqui na frente, ó. Aonde? Aqui na frente. É, não conseguiu marcar. 320. Não dá pra marcar. Nossa, senhora, que saudade. Tá aí. Tá aí na frente. Eu sei, eu sei. Ah, meitaram. Mataram, mataram. Tô escutando. Acho que é o aliado. É o aliado. É, esse aliado aí até que não é tão ruim assim, véi. Ah! Pô, tomei hit e kill dessa 12, véi. Isso aí é uma piada. Não, mog 12 é... Mog 12 é sacanagem. Preciso de coisa. De... De... É, concerto. Esses modos, mas caralho. Minha vem me ver aí, véi. Ó, ó, alguém... Alguém tentou... Ai! Nossa, os caras são muito fodas. Porra, mano. O Team 8 me matou. Obrigado, viu? Você é muito útil. Ah, eu tô descendo. Tô descendo. Mas dá a DK no Team 8, não? Não, não, não. Eu não sou mais essa pessoa tão má. Ah, eu tô vingadinho, faz. Quer dizer, se ele matar, tipo, sei lá, ele me dá duas colheadas pra rir, eu tô... Que é isso, né, véi? Casarão cheio de cara, véi. Ai, meu Deus. Tá mesmo. Não me tiro. Ah, meu pinto. Tem muita gente, tem muita gente. Ah, nossa, eu vou nascer agora. Pedeleza. Dá pra cair aí, Socorro? Não sei, véi. Lembra de cair em cima, viu? Cai em cima e sobe pela janela, é isso. Desceu mais alguém, eu acho. Atrás de você! Nossa, os caras usam... Meu Deus. Nossa. Ah, não. O cara tá com a Stripe... Tá com a Stripe modificada, não tem nem chance. Stripe? Ah, é. O controle Ultra Max, né? É. É, ele tá com o negócio aí. A Stripe vira praticamente o banco principal. Você nem precisa usar outra coisa. Nossa, mas caralho. O cara tá no BO4 com esse bagulho. É. Caralho, véi. Se vocês ficarem tristes com algum facaço, lembrem desse cara, véi. Olá. Tudo bem, senhor. Faz parte. Como vai, tua dainha? Ah, eu tenho um cara aqui embaixo. Nossa, eu tô com zero. Eu não vou mais respawnar. Só que eu não vou mais, eu não vou mais respawnar. Eu não vou mais respawnar. Eu não vou mais respawnar. Tá, e pra caralho. Não, Arzane, eu tô esfracassando. Vocês te falaram, Tadinho. Vocês falaram. Não é mais minstreen, não. Caralho, cara de... Caralho, cara te matou com aquela armada muito pica, né? É, Ravellina. Ravelina. Ravelina. É. Eu chamava de Ravellina, mas tô de burro. Ravellina. Ravellina, meu Deus. Só o sabor. Só se dando. Eu tô com medo, eu tô com medo. Não sei de onde. Pode vir em tiros. Caralho, é esperado o maior volar. Taca, taca esse negócio neles. Dá o... Dá o nail um. Você aqui é inimigo? É. Preciso de 762. Olha, eu vou te dar os outros quatro e você taca lá em cima. Foda-se. Vamos fazer um bagulho impossível de passar. Porra de controle. Você consegue descer? Caralho, morri. O cara é bom. O cara é bom. Vou descer aqui, velho. Revive, Hugo. I have a TV, MP. Obrigado. Obrigado. E caralho, eu mereço aqui na frente, hein? Quando que vai rolar Chronicles ou... Pode ir. Você tem? Você tem, né? Poxa, ele tinha tudo, não tinha? É. O cara é bom, o cara é bom. Tem muita habilidade no cartão de crédito. Qual é, velho? Essa porra aí. Coitado. Alguém tem alguma mina aí pra destacar essa caceta de... É, que susto, porra! Nossa, esse ultimate do caralho. Esse cara, ele não erra um tiro. Nossa, que ultimate me travou ainda. Eu não tenho... Eu não... Porra, só? O que é isso? O que é isso? Miserável. O que... O que não, mas... O que não, mas... Contra o... Contra o modo local também, ô... O dano, sabe? Oi? O modo local. Filha da puta... Conta! Conta até se você ficar no pause, velho. Você consegue... Pô, você descontra o modo local, então? Depois você vê quantas horas eu tenho. Mano, eu tenho seis desses bagulhos. Se vocês quiserem subir, a gente pode ser um bom plano. É porque tem... É porque tem um escudo. Tô, Thiago. Tem 762, essa cor? Não. Mano, não tenho nada, velho. Eu tô aqui nessa casa... Mano, a casinha tá lotada, velho. A casinha tá lotada, tá matando a teto absurdo. Pera, eu vou fazer uma loucura, hein, família. Só pra ver como é que tá a situação. Não, B3. B3. Ah, e tem cara campeonando aqui, ó. De Flamethrower. Nossa, isso. Tem dois caras em cima. Tá, esses caras em cima... Vai ficar aí em cima. Se quiser, sai. É, tem o Meneses e o Coiso. Tem três, quatro, na verdade. Ih, caralho. Pronto. Deve me fazer uma vaiidão. Tá tudo em cima, campeonando, câncer. Mas eles tão sem nada, viu? Ô, você tem alguma coisa boa? Pode passar essa 12. Hum, Thiago. Não bebeu, não. É. Não, eu tenho um cara parado ali. Toma... Toma calibre 45 aqui, ó. Que eu consigo dar. Conta do respeito. Não, não, não. Eu tô falando, você quer uma 12? Não, não. Eu tô... Eu peguei uma GKS aqui, ela... Acho que ela... Dá pra atirar com ela. Eu acho. Não sei se... O cara vem entrando na casa... Vai entrar na casa. Vai entrar na casa. Ai, ele tá com o Mi-Stan. Tá com o Mi-Stan. Ele é um safado. Para listando o Mi-A4, véi. O cara subiu o telhado. Ele usou. Usou o gancho. Granada dá zero. Nossa Senhora. Não tem rap. Ah, eu preciso de coisa. Ah, eu peguei a VMP. Que delícia. Pera aí, que você já fala, Tadiris. Tá, tipo, na partida da vida aqui. Oh, dá munição de 12. Coisa médica. Toma. Aqui, aqui. Toma, calibre 12. Calibre 12. Você precisa de vida, Thiago. Olha a sua vida. É, então. Coisa médica. Pega, 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 pega. Te dei 8, moleque. Pega, pega. Peguei já, pô. Calma. Calma, calma. Pera aqui. Foi de base. Manda, família. Calma, que eu tô olhando para ver se eu não vai descer. Oh, tô olhando, tô olhando, tô olhando. Acho que... Ah. Ah, tem outro, tem outro, tem outro. Menings, menings, menings. Não, eu tô sem colete. Tava sem colete. Porra, é dois grupos. Tá em mim? É um V3? Não sei. É um... Não, é um V1 V1. Eu acho. Não. É, é um... Não, não, não. Não, não aparece. É, é, é. Eu achei que aparecia. Confundi. Tem atrás? Tem dois, tem dois, senhor. Bravo! Tô no V5, tô no V5, tô no V5, tô no V5. Caralho. Porra, vamos. Primeiro do ano, nós ganhamos, velho. Caralho. Ah, deixa eu dançar alguma coisa. Eles não falaram nada no V5, eu achei que tava xingando. Muito fácil. Nossa, esse jogo é muito fácil. Não sabia, não lembrava. Eu acho que... Mas é o jogo do normal. Não, é o melhor, é o melhor. Nossa senhora. Caralho, essa emoção no final, hein, família. Porra, monstro pra caralho. Ah, agora tem que postar nos status, né, Dan? Eu não postar, eu não, eu não sinto. Eu não sinto que eu ganhei. Eu não sinto que eu ganhei na parte. Eu não sinto que eu ganhei na parte. Eu preciso... Não, mano, o pior é que passou pela minha cabeça. Mano, o pior é que foi muito foda essa partida, velho. Não dá, não, mano. Como eu... Que isso? Pelo menos essa, mano. Pelo menos essa. Me permita, Hugo. Você me dá permissão? Eu permito. Eu permito. Eu permito. Graças, amigo. Nossa, velho. Que sensação boa, velho. Você baixou aí, todinho, o Blocot? Ele não tá sem... Eu tô sem...